E aí pessoal, Castelo aqui com mais um Arma 3 na série Bandido 24 horas e já começando aí Fuzila esse like aí no começo do vídeo e se não for inscrito aí, fuzila a inscrição aí e partiu, fica aí, fica aí, não se mexe não Aí já, já fiquei curado Não se mexe, não se mexe, não se mexe Beleza, ele tava olhando a gente Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vou aumentar meu volume aqui, se não ficar muito... Ele parou, hein? Tá dando a volta, eu tô lá do hospital Pega o carro Vem, 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 vem Vem pra trás do hospital aqui, rápido Foi sentido... Pyrgos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pra Pyrgos Vai Pyrgos Sim, olha lá, olha lá, na reserva Cuidado, bate devagar aí Ele tá com... pelo que eu vi, ele tá com a pistolinha na mão, hein? Tá, é PDW, eu acho Tu tinha que ter entrado atrás, velho Não Passa dele Passa dele primeiro Pega a direita, não fica atrás desse troço, não Deixa o CTRL T, a gente vai passar, vai ser... Anunciou? Sim Nossa O CTRL T não tá indo Tipo a câmera não tá virando Vamos parar aqui e tu dá CTRL T daqui, velho Vai rápido, para, 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 para Atravessa o carro, atravessa o carro aí na pista Ele vai bater na gente, Caixão, tá ligado, né? Já deu, já? Foi Vai descer, vai descer Não desceu, não Desce do carro com a mão na cabeça 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 Tô mirando pra você Desce, bota a mão na cabeça, rapaz Bora, bota logo Isso Vai, Magnata Isso, continua assim, mano Isso aí, mãe Mó na cabeça aí, velho Cuida dele aí Fazendo o que, velho? Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, cara Mão na cabeça, velho Mano, é você que tá me batendo, seu doente Epa, para de agredir, viu? A gente tem todo o direito de tirar sua vida aqui, viu? Vai ficar quieto aí A gente vai consertar seu carro E você vai embora, viu? Cuida dele aí, Magnata Pode ficar tranquilo Conserta o carro dele aí Não tente nada, velho Você vai embora com sua vida e seu carro com tudo aí Hoje o cara quer falar que a gente não tem RP, velho É muito mais fácil Pronto Entra no seu caminhão De boa Vira pra frente do seu caminhão Entra no seu caminhão Sem puxar a arma, por favor Vai aparecer a arma, velho Vai, pode ir, pode ir Vai Pode soltar o braço Muito obrigado pela sua colaboração aí Aí, boa salta aí Não precisou morrer Apesar que Meu dedo fica sempre coçando nessas horas, né, velho Olha aí, galera Vamos pra outra, mano Vamos sair por aí, adoidado Negócio que Tá indo embora Oxi O carro não dá pra ver esse lado que ele tá aí Tem um carro ativando Alarme toda hora aqui, velho Como se estivesse abrindo e fechando Os caras não estão indo embora, não, velho Tão voltando Tá indo aí pro seu lado Esse cara tão veiaco, velho Aí, se ele for pro lado da casa ali, ele vai ver, velho Vai ver a caminhonete Ele vai passar por cima de mim daqui a pouco Vai ver a caminhonete ali Essa caminhonete Essa caminhonete amarela Vixe, não viu, não? Ele não me viu Passou do meu lado Eu tô dizendo a caminhonete, velho Muito burro Não viu a caminhonete, não Mano, os caras não viram a caminhonete, velho Viram sim Acho que eles estão indo embora Os caras tão loucão, manobrando pra caramba Que medo, velho Ai, eles fizeram tanto... Tão voltando de ré Tão voltando de ré Tão voltando de ré Pelo barulho Tão arrudeando aqui de novo Tá voltando de ré Que isso, velho Seu maluco Tão voltando de ré Ah lá, de novo o cara vai passar por cima Qual o problema desses caras, velho Tá gravando aqui Caraca, vou passar por cima de mim, velho Olha isso, velho Voltando de ré Voltando de novo pro... Tá voltando de novo pro comprador Tá olhando dentro da igreja Ih, os caras tão alofrando Quebrando poste lá Meu Deus do céu Tanta agonia, mano Olha o cara Tá dentro do espaço da igreja Vixe, velho Se ele vir pro lado esquerdo Ele... Ele passa por cima de mim, mano Tem 200 mil na mão, velho Esses caras não podem me matar tão bem, mano E o outro tá onde? Tá aí no comprador? Sei lá Tem esse aí passando perto de mim Mano, esse cara vai passar por cima de mim, velho Vai passar Meu Deus do céu Quase passa, bicho Nossa, quase passa por cima de mim Aqui O cara derrubou todas as árvores aqui, mano Mano, o cara quase passa por cima de mim Olha isso, galera Olha lá, cara O cara quebrou os 15 muros já, velho Árvore De novo, de novo Ah, vai, vai parar Tá, vai parar Não, meu Deus do céu Tá indo pra dentro d'água agora, velho Isso que é meio dizendo Você ia soltar Nossa, velho Não tô entendendo Nossa, vai ligar e damos pra você Ele vai me atropelar, velho Ele vai me atropelar, eu acho Alguém abre o veículo, ó É, eu tô vendo Acho que tá no comprador Você tá onde, velho? Que o cara não tá te vendo Eu tô, é, olha De olho no comprador Tem ninguém lá, não É, tem um aqui Parou Deixa ele vender Deixa ele vender Deixa os dois ficar Onde tá? Tu tá vendo eles? Tô vendo, tô vendo Consegue dar control-T daí? Deixa eu ver Deixa ele vender Quanto, quantas viagens Será que ele faz? Não sei Tô com medo de perder Essa viagem aí, mano Nossa, velho Esse cara parou Esse cara parou em modo de Proteção, hein Já tá no control-T já? Não Alguém tirou neles Vou dar control-T, hein Vai, vai Foi, foi, foi BK Diavel Foi Foi, foi Vai Já foi um Vai, atira Vai, atira Vai, atira Vai, atira Vai, vai Vai pegar o carro Vai, o carro dele tá aberto Vem, vem, vem Entra aí, entra Quebrei a roda Vai, vai Vai, vai Tá com a roda quebrada, né Acho que o dinheiro ficou no chão ali, hein Ficou Ele tá aqui, tá aqui do outro lado Vou fechar ele, hein Vou fechar Fechei, fechei, fechei Já foi Vai lá, pega o dinheiro do outro Antes que suma Pega o dinheiro do outro Antes que suma 300 mil, mano 300 mil Vai lá, pega o dinheiro do outro Lá Vamos botar esse caminhão No roteio, velho E pro desmite O caminhão Esse aqui tá fechado Esse caminhão aqui tá fechado Pega o off-road, então Olha aí, galera Vamos agora levar o outro caminhão pro desmanche Eu vou pegar outra picape ali Mas o assalto aí bem sucedido Esses caras fizeram a rodeia, rodeia, rodeia E no final das contas Caiu no nosso laço Vamos lá, mano Fazer o que deve fazer Ser feito Vamos ficar aqui o dia inteiro Eles tão esperando a gente sair A gente tá esperando ele sair Deixa, vamos ficar aqui E aí, malandrão Como é que tá aí, malandrade E essa 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 Guilha e suíte aí Quer dizer Essa roupa aí é especial, hein É Muito da hora Eu gosto dessas roupas aí, sabe Mas só que Ela meio que faz um calorzão, mano Aí o castelo vai ficar todo suado Fica agonhento Tá ligado? Aí eu tiro ela E vixo minha roupa normal Eu posso dar uma palavrinha com o senhor Mãe, vem aqui Chega mais Chega mais Vem cá, mano Na gala Ô, meu amigo Ô, do Do escapim Vem, chega mais Chega mais Aqui, aqui, aqui Deixa eu parar o maluco Parecia Aqui, aqui Para com essa Posta, pois Vem, caralho É E aí Manandrão Ei, mano Ei, mano Cuidado no volante Aí, cara Ô, velho Esse cara Não tá satisfeito Sabe o que faz aqui, ó Balança aqui pra mim, ó Troca as marchas ali pra mim Baiano gosta de comer Co, velho Cuidado Você Você Não tem carteira de habilitação É O cara já chega O cara já chega Atropelando todo mundo E dá que tem moral É isso, mano Como é que pode, velho O cara Chega atropelando todo mundo Pô, o cara não tem habilitação, velho Vou denunciar pra polícia Que você tá dirigindo Sem habilitação E aí, mano E aí, broda Vem aqui no canto Chega mais Chega mais Quero trocar ideia com você aí Fala, fala aí Ô, mano É o seguinte, velho É Eu tô conhecendo o servidor aqui Aí eu Faço uma gravaçãozinha Fazendo Um Uma brincadeirinha Eu já ganhei essa arma de presente Já ganhei o colete ali de presente Será possível Se eu me dar uma moedinha aí, não? Só pra me ajudar A começar Mas fui eu Mas fui eu que te dei o colete de presente Ah, muito obrigado Eu te agradeço duas vezes Então, se eu me dar uma moedinha Quanto que você tá precisando? Cara Me dá um dinheirinho aí Pra eu comprar uma coisinha boa Eu agradeço Nem licença rebelde eu tenho Pô, mas licença rebelde é cara, velho Ah, então Vai do seu coração Qualquer coisa aí É válido A economia do servidor tá quebrada O Alem já não me deu o dinheiro não Pra você fazer o filminho aqui, não? Não tem ADMU, não, mano Mas ADM tá dormindo, velho Ah, Castelo, é tu, velho Mano, a gente jogou A gente jogou o quarto junto do União, velho Eu mando o dinheiro pra mim aí Vai, velho Vai Que eu não tenho nada Sabe o que é o cara desmoralizado? É eu aqui, velho A gente jogou de copo no União junto, cuzão Tá com sua equipe aí, né? Você não te chamava aí pra... Pra... Ah, não, mano De propósito Pega o nome desse cara aí, não Não, tô gravando Deixa ele Não, tô gravando Tô gravando Tô gravando também Pera aí Deixa ele Deixa ele atropelar Snow CV, velho Snow CV, Snow CV É o Snow que tá atropelando, né? Ah Beleza É Snow aí, é do CV aí, ó Tá atropelando aí, ó Vai, atropela aí agora que eu quero ver Cadê o Smoke agora que não fala nada? Castela, Castela Vamos fazer a dança da cabeça aqui Vamos fazer a dança da cabeça geral Fica um do lado do outro aqui Fica um do lado do outro aqui Fica um do lado do outro Faz a dança da cabeça aqui Vem, Castela Fica do nosso lado aí, Castela Fica do lado do Junior aí Vamo lá Ó Quando eu falar já, começa pra esquerda, hein? Três E vai pra direita Três Dois Um E já Tchau 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 Que isso, Castela Que Livre Pão Exerciso, mano Tô dogado, véio Zê droga Eu sei droga, mano, eu sei muita droga hoje, tô dorgado, ai, tô dorgado, dorgão. Isso, cara, tá achando meio estranho esse gemido aí, tá meio estranho, velho. Eu tô drogado, velho, tô meio drogado aí. Tô muito drogadão. Calma aí, Castelo, fica parado aqui, tô desvizando contigo rapidinho, cara. Desvizando contigo rapidinho. Ui, tô drogado, velho, tô vendo o dragão ali, velho, tô vendo o gnomo ali, mano. Ó o gnomo ali, mano. Tá me estranhando, velho. Quer fazer exame em mim, pô? Eu fiz exame de próstata e você, cara, então eu fiquei em seu problema de próstata, cara. Deixa eu fazer de novo. Olha, cara, tem um problema mesmo, hein, mano. Eu tenho. O seu problema é falta de... Falta de tomar água. De seguir o negócio, cara. Ele não consegue... Ô, Castelo, ajuda ele aí, Castelo. Fica de quatro na frente dele aí, Castelo. Dá uma ajuda pra ele recuperar aí. Deixa eu ver. Ajuda ele aí, Castelo. Não, não é pra ficar atrás, não, cara. Tem que ficar na frente, Castelo. Tem que ficar de quatro pra ele, cara. Ajuda o jovem. Tá tudo bem aí, Junior? Tá sentindo? Você não me alcança. Eu alcanço geral, calma aí. Ai, 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 que delícia, cara. Vamos parar de putaria, velho. Vamos fazer alguma coisa. A gente tá parado, esquina uns drogados. Eu pego a desluta, é... É pra nós mais... É pra mim que ela não me alcança assim. Eu gosto dessas armas aqui, pô. Eu acho boa. Eu acho boa. Eu acho boa. Vamos lá. Vamos lá. FR, 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 tô aqui do seu lado, cara, tô do seu lado, é Castela, é Castela, você abaixa. Pra trás, venha pra trás, pra trás. Vamos lá. 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 Aqui, aqui, aqui sou eu. Não atira, não atira, sou eu aqui. Vai atirar nele, hein. Aê. Aê. O cop matou o FR, mano. Vamos lá. 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 Olha só galera Faz um tempinho que eu tô aqui no traficante E chegou O meu bebê Chegou minha vítima deliciosa Olha que dificuldade o cara tá tendo pra posar um helicóptero Pause bebê, pause bebê Não botar arma nas costas aqui Esse perdeu Pode demorar muito não Que little board é rapidinho Pra vender os produtos Pode ficar também muito longe não Qual que é? Oxe, cadê o cara véi? Ah, ele pousou aqui Já foi Matou os dois, véi Eita, que delícia Dois coelhos numa caixadada só, bicho Cento e quarenta e dois mil Pegar uns rango aqui Deixa eu ver outro Depois eu vou Vinge Mais dinheiro Vamos ver quanto foi que deu Trezentos e quarenta e dois mil, véi O helicóptero ainda tá destravado Já vou negociar aqui o preço do resgate do helicóptero dele, hein pessoal E eu enxerguei um só, véi Nem vi que tinha dois, bicho O negócio é o preço aqui O preço desse helicóptero é 250 mil Tô pedindo 200 Vamos ver Que é isso aqui, rapaz Querem explodir todo mundo? Ô, louco, véi Cês querem explodir todo mundo aí, rapaz? Que é isso aqui, mano? Tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O assalto é isso, rapaz. Aqui na mina de diamante. Aqui no comprador de diamante, rapaz. Vamos ver se eu pego o resto. Que susto. O outro deve ter anunciado. Ele matou o cara. Então, pessoal. Estou notando aqui que o Gabriel Biro foi morto pelo RSF Teixeira. E logo abaixo aqui que eu matei o Botelho, né? Está ali morto por Castela Masque. E logo depois do Teixeira e o Transão foram mortos. Ou seja, então foi três mortos de uma vez no helicóptero ali. Então, eu já fiz as buscas aqui no local. O Samu até já chegou aí. E eu não vi mais ninguém, hein? Então, missão cumprida aí, ó. Vai prender, cara. Vixe, você quer que eu pose de lado, de cabeça pra baixo ou o quê? Olha a polícia ali, olha a polícia ali. E aí, seu malandrão? Não sei, é o quê? Desse jeito, com essas mãos, né? Magnata, corre que você está procurado, velho. Você deu voz de assalto. Vixe. Dá um dinheiro pra mim aí, velho. Compre licença aqui, velho. Não, 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 não tem dor de mim, não tem nada, né? Eu fiquei tudo normal. Com licença aqui? Aqui, ó. Ó, compra, eu vou roubar a viatura, vem. Tá na safe, cara. E aí, seu policial? Não, mano, não aponta essa arma aí pro cidadão de bem. Ô, cidadão de bem. Opa, e aí, mano? Beleza? Oi. Você é amigo do capiroto? Capiroto? Véi, um bocado de gente me conhece aí, velho. É, sou amigo do capiroto, sim. Boa tarde aí, senhoras e senhores. Não tá me retirando. Tô, sou amigo do capiroto. Ah, beleza. Ah, não sou amigo mais, não. Me enganei. Ô, policial, policial, policial. Vem, vem, castelo, vem, castelo. Aonde, aonde, aonde? Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Aonde é? Aonde é? Aonde é? Licença. Meu Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, ele lá foi minha vida embora. Ó, magnato, faz isso não, velho. Tu é muito nojento. Deixa eu ir correndo ali que eu vivo mais. Cadê a nojentícia aí do negócio da licença, mano? É, ali na loja de carga. Ah, geralmente as lojas de licença é em azul, né? Aqui nessa porquera é verde também. Só pra bugar o cérebro do cara. Esse cara aí tem dinheiro, mano. Vou pedir uma graninha a ele, um negocinho aí. Licença de quê? Piloto, né? Piloto? É. Aê, seu moço. E aí, velho, me ajuda aí com a moedinha aí, da ovelhote aqui. Ô, mano, seu amigo tem uma arma e você tá pedindo dinheiro pra mim? Mas ele é ele, velho. Conheci ele agora aqui. Não, você tem que juntar dinheiro pra tirar o seu amigo da prisão lá, rapaz. Que amigo, cara? Não é meu amigo, não. Ele que mandou num site ali global, eu mandei aí, eu mandei dizer, eu falei, pô. Ah, então, então o que ele manda, você faz? Mas eu falei o que tava escrito. Bora, Marcelo. Não tem grana pra te dar, não, mano. Ah, muito obrigado, velho. Valeu aí. Qual o seu nome mesmo? É, Robson. Oh, Robson, vou lembrar do seu nome, hein? Olá, tudo bem, se o senhor quiser me caçar, tamo aí. Aê. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping...